A CIDADE NO BRASIL O programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil E eu quero aqui fazer um registro da nossa gratidão a você pela sua audiência E também agradecer aos nossos irmãos e outras igrejas que têm apoiado o programa Verdade e Vida E isto nos alegra profundamente Este programa é feito com muito carinho para abençoar a sua vida Chegando, portanto, a muitos, milhares de lares em toda a nação brasileira Hoje eu quero tratar de um assunto soleníssimo com você Contrastes profundos E vamos basear esta mensagem em Lucas 16, 22 a 26 Vamos ouvir a leitura do texto Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Então, clamando, disse Pai Abraão, tem misericórdia de mim E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua Porque estou atormentado nesta chama Disse, porém, Abraão Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida E Lázaro igualmente os males Agora, porém, aqui ele está consolado Tu em tormentos E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós De sorte que os que querem passar daqui para vós outros Não podem, nem os de lá, passar para nós O texto de Lucas 16 Trata de uma parábola que Jesus contou E nesta parábola Jesus menciona Um rico e um pobre, muito pobre O rico vestia-se de púrpura e linho finíssimo E regalava-se todos os dias em banquetes fartos O pobre Chamava-se Lázaro Além de mendigo Estava cheio de chagas À porta do rico Desejando Comer as migalhas que caíam Das mesas E os cães Viam lamber-lhe As feridas Talvez não haja Contraste mais profundo do que este Em relação à vida E eu quero trazer aqui o primeiro contraste O contraste na vida Um rico demais O outro pobre demais Um vestindo púrpura Que era a roupa mais cara da época Só a nobreza podia usá-la E linho finíssimo O outro coberto de trapos Um fazendo banquete todo dia Todo dia, todo dia Nem os ricos fazem banquete todo dia Mas aquele fazia todo dia Se regalava nesses banquetes O outro O mendigo Passando fome Olhando A mesa farta E desejando não o que estava sobre a mesa Mas o que caía da mesa O rico Talvez cercado de amigos De convivas De pessoas ilustres O mendigo Rodeado de cães Talvez leprentos Alamber-lhe as feridas Que contraste Sabe o que significa isso? A vida não é apenas viver Esta realidade Entre o berço e a sepultura Não é tudo o que acontece Na existência humana Não pense você Que este aqui rico Cercado de riquezas De luxo De fartura De glamour De amizades Que isso é a realidade Perpétua e eterna Esse contraste Vai avançar um pouco mais Já vimos o contraste na vida Vejamos agora Vejamos agora o contraste Na morte Diz a Bíblia Que Lázaro Morreu E foi Escoltado Pelos anjos Para o seio de Abraão Que o rico Morreu e foi Sepultado Veja você que Não consta a Bíblia Que o Lázaro O mendigo Foi sepultado Diz que morreu Se você conhece Um pouco do contexto Da época É muito provável Que os cães Ferozes Leprentos Tenham sido Seu cortejo funerário E até mesmo A sua sepultura Talvez você se afaste Desta cena Com náusea Com asco Uma tragédia Indescritível O rico Sepultado Certamente Com honras Com pompas Com flores Com discursos Laudatórios Com a multidão A Tecer-lhe Os mais Altos elogios Que contraste Um foi sepultado Com honra O outro Só morreu Mas não diz Que nem sequer Foi sepultado Este é o contraste Na morte Se viver Não é apenas viver Morrer Não é apenas morrer Porque agora Quero abordar O terceiro contraste Não apenas Contraste na vida Não apenas Contraste na morte Mas agora Contraste na Eternidade Diz o texto Que Lázaro Foi escoltado Pelos anjos Para o seio De Abraão Para um lugar De delícias Para o paraíso Para a bem-aventurança Eterna Para o consolo Da casa do pai Mas o rico Foi sepultado No inferno Diz o texto Estando em tormentos Vendo ao longe Abraão E Lázaro No seu seio Roga Pai Abraão Manda Lázaro Que molhe o dedo Em água E venha aqui Refrescar a minha língua Porque estou atormentado Nestas chamas E você percebe Que aquele que viveu No luxo No fausto Durante os poucos E rápidos dias da vida Está agora No tormento E Lázaro Que viveram a vida De infortúnios Está agora No consolo Talvez você pergunte Será que a riqueza Que leva para o inferno E será que a pobreza Que leva para o céu Claro que não Claro que não Há pobres no inferno E há ricos no céu A palavra Lázaro Já traz para nós Nesta parábola O segredo Lázaro Significa Deus É o meu Auxílio Vivendo na pobreza Vivendo na doença Vivendo na escassez Apesar das circunstâncias Adversas da vida Lázaro Pôs a sua confiança Em Deus E por isso Ele desfruta De uma eternidade De gozo Inefável O rico Que viveu Só para ele Pensando nele Cuidando dele Desfrutando dos prazeres Deste mundo Talvez nunca parou Para pensar no destino Da sua alma Por isso está Uma condenação eterna Eu chamo a sua atenção Eu chamo a sua atenção para esse ponto Porque talvez você que está me assistindo Tem vivido os seus dias com lutas Ou talvez com grandes alegrias Só pensando nesta vida No seu corpo No seu tempo Talvez você é um daqueles chamados Epicureus antigos Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos A vida e só o aqui e o agora Cuidado Porque a morte não é apenas morrer A morte não põe fim A sua existência Existe uma eternidade pela frente Que você enfrentará Ou na bem-aventurança eterna Ou na condenação eterna Eu sei que Esse não é um discurso Agradável aos ouvidos Nem popular Nem politicamente correto Mas é melhor ouvir Sobre o inferno Enquanto você tem tempo De se arrepender Do que ir para o inferno Estou lhe trazendo esta mensagem Por amor a sua vida Por amor a sua alma Volte-se para Deus Enquanto você pode achá-lo Invoque-o Enquanto ele está perto Hoje é um dia oportuno De você ser perdoado e salvo Amanhã poderá ser tarde demais Ao homem está ordenado Morrer uma só vez Vindo depois disso o juízo Hoje é o dia da salvação Volte-se para Deus Entregue a sua vida a Jesus E tenha a garantia De que depois desta vida Você desfrutará Da bem-aventurança eterna Eu quero orar com você Deus amado Eu quero agradecer-te O privilégio de abrir a tua palavra E dispô-la E eu te peço que tu apliques esta palavra Ao coração daqueles que nos assistem Para que em tempo oportuno Eles se arrependam e creiam em Jesus E recebam dele a vida eterna Em nome de Cristo que nós oramos E me amado Por favor E eu te peço quem eu Eu quero agradecer-te E meus amigos Eu quero agradecer-te Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu queria aproveitar esse momento para agradecer para todos aqueles que têm sido os nossos parceiros em missão e têm contribuído para a manutenção desse programa. E você que quer conhecer mais sobre essa possibilidade e quer receber em casa informações sobre o programa Verdade e Vida e também um presente do nosso programa, basta você mandar um WhatsApp para a gente, o código de área é o 11947189450 e você vai receber aí na sua casa esse livro devocional, Gotas de Esperança para a Alma. São mensagens escritas pelo reverendo Hernandes para cada dia do seu ano e eu tenho convicção que essas mensagens vão ajudar você a ter os seus olhos abertos e compreender aquilo que Deus quer fazer na sua vida e também através da sua vida, não é verdade, reverendo? Exatamente isso, pastor. Muito obrigado, pastor Rodrigo, pelo privilégio de ter o irmão aqui. Eu que agradeço. E nós estamos encerrando o nosso programa, mas nós queremos mais uma vez agradecer a você, sugerir a você que procure uma igreja presbiteriana mais perto da sua casa, para você participar com a sua família. Se não tem uma igreja presbiteriana, procure uma igreja genuinamente evangélica. Se Deus quiser, no próximo sábado nós estaremos de volta, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Um grande abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba a sua alegria, tira a sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.